É isso aí galera, estamos aqui descampados, cruzamos o trem da FCA, o 66, vamos cruzar mais um trem agora da LL, Samuel, e conferir o MV de novo pra ele aí, um lugar que desce pra caramba, é chato pra caramba e o tempo não ajuda pra ver o sinal também, essa hora da tarde fica ruim de ver né, se ele tiver que diminuir muito a velocidade do trem ainda corre risco de vandalismo né, vamos confirmar a chave pra ele aqui, sinal e passar por rádio pra ele, aí não precisa diminuir VMA nada e entra 45 aí, livroso, locomotiva pode puxar 55, olha lá, sinal verde, importante pra caramba esse sinal aí, AMV travado, ponta de agulha vedada, é muito importante essa ponta de agulha aqui, pra evitar que o friso da roda aí, o friso da roda do vagão aí, o da locomotiva mesmo, entra a rota contrária aí e descarrilha né, passar pra ele lá que a chave tá boa, AMV operado, travado, ponta de agulha vedada aí, sinal verde boa pra rota aí, boa pra onde descampado aí, vamos nessa aí, isso aí é procedimento também, facilita pra caramba a vida do maquinista aí, parece que não, mas ele já vem com certeza que o sinal tá bom pra ele né meu, em caso de dúvida aí, ou caso o sinal esteja apagado aí, no caso, você tem que parar né, e parar ali é fatal, é vandalismo, aí os caras começam a cortar, mexer, despejar carga aí, é complicado, vamos nessa aí galera, vou cruzar mais o Schmidt aí, tem mais um carregado, vou cruzar o Samuel e mais outro aí, que já tá lá na alça lá, vamos nessa.